Recentemente eu fui banido daqui do Roblox, sim, eu fui literalmente banido por 7 dias aqui no jogo E por isso que eu criei uma nova conta aqui no Roblox, a Nandinho YT Inclusive, eu literalmente não tenho mais nenhum dos passes do Breaking Haven comprado E cara, no vídeo de hoje eu vou tá comprando todas as Game Passes daqui do Breaking Haven E eu vou tá mostrando todas elas pra vocês e mostrando qual vale a pena, qual não vale a pena, enfim Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal E bom, pra começar eu vou comprar aqui a Game Pass do cavalo Sim, ele literalmente custa aqui 60 Robux E cara, ó, vou comprar ela aqui, beleza, comprei E agora eu vou testar aqui, bora ver se essa Game Pass do cavalo é legal ou não Tá, tô aqui com o cavalo de boas e tals E basicamente essa Game Pass, ele me possibilita literalmente aumentar a velocidade do cavalo, mano Sim, eu posso tá colocando o cavalo aqui na velocidade de 50 e ele fica super mais rápido Na verdade, ele não fica tão rápido assim, mas ele fica muito mais rápido se você não tivesse a Game Pass comprada Também eu posso tá mudando a cor do cavalo pra ficar preto, mano Olha só isso Cara, com certeza a colorção preta é muito mais legal do que a marrom, véi Eu acho ela muito da hora E o mais legal dessa Game Pass é que eu posso tá modelando aqui, por exemplo, o rabo do cavalo, mano Olha só isso, mano, o cavalo tá com o rabo e aqui o cabelo dele branco, véi Eu posso tá colocando aqui qualquer cor, tipo preto, posso tá colocando azul escuro, colocando até marrom mesmo, véi Olha só que da hora, véi Tá, e fora mudar a coloração do cabelo do cavalo e tal, a gente pode tá colocando uma cela diferente, mano Por exemplo, olha só essa cela rosa que eu coloquei aqui no cavalo, cara, sim Eu posso literalmente tá colocando qualquer coloração de celas aqui no Brick in Heaven Posso colocar azul, verde, rosa, enfim, isso aqui é bem da hora até Ah, eu não tinha visto, mano, mas a gente consegue colocar aqui qualquer coloração no cavalo também, mano A gente pode deixar ali marrom, branco, esse branco aqui meio cinza E eu posso tá colocando literalmente qualquer cor aqui no nosso cavalo E cara, eu deixei o melhor pro final, se liga só Basicamente a gente consegue colocar aqui efeitos no cavalo Por exemplo, eu vou colocar esse efeitinho aqui E cara, olha só como ficou o cavalo, mano, ele ficou muito lindo, véi Ele ficou com umas florzinhas, cara, ele ficou muito bonito, é sério Eu posso tá colocando literalmente qualquer detalhe Tipo, esse detalhe aqui que parece que ele tá sujo Ou até mesmo esse aqui que ele tá sujo de branco e tal, parece tinta Tem essas florezinhas azuladas, tá ligado? E é muito da hora mesmo Cara, fora esse, tem várias colorações, tipo essa daqui de vaca Outras coisas aqui, muito interessante mesmo E a gente pode tá colocando também o nome do cavalo Eu, se eu não me engano, isso aqui você pode tá colocando sem ter passe, mas... Isso aqui é bem interessante mesmo Ah, olha que tem outra pessoa com a Game Pass do cavalo, mano Ô, louco É, pelo visto, bastante gente tem a Game Pass do cavalo também, cara Ah, que da hora Ah, e o nome do cavalo dela tá escrito Busco Irmã Ô, louco, mano, já tem um irmão aqui, ó Olha o meu cavalo aqui E o próximo passe que eu vou comprar vai ser esse passe aqui de desastres, beleza? Bom, basicamente, eu acabei de comprar ela aqui E, cara, eu vou comprar aqui uma casa e a gente vai testar esses desastres aqui Se você ainda não conhece Tipo assim, eu considero essa Game Pass de desastre uma das melhores que tem aqui no Brookhaven, cara Porque, mano, vocês já vão ver o motivo Bom, eu comprei aqui uma casa simples aqui no Brookhaven e, cara Basicamente, a Game Pass de desastre seria esse ícone aqui vermelho Que, clicando nele, basicamente ele vai me dar aqui uma... Variações de coisas diferentes que a gente pode tá utilizando aqui na nossa casa Como, por exemplo, a gente pode tá chamando um alien pra nossa casa, véi Sim! Parece que, literalmente, a nossa casa foi invadida por ETs aqui no Brookhaven, cara E, cara, olha só isso, véi Tem um ET andando em cima da minha casa, véi Meu Deus! E, cara, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Que isso é muito louco também Mas, pra isso, a gente precisa ir pro ponto mais longe do Brookhaven da minha casa, mano Deixa eu chegar pra cá, pro final do mapa, beleza? Cara, literalmente eu tô aqui no ponto mais longe daqui da cidade do Brookhaven E se a gente for pegar aqui uma luneta, cara Se eu utilizar ela, vocês vão ver que, cara, a gente consegue ver de longe a nossa casa sendo invadida por E3 Aqui no Brookhaven, mano Olha só isso, véi Mano, a gente consegue ver de longe a nossa casa sendo invadida por ETs, cara Meu Deus, que bizarro E, cara, bora voltar lá pra casa de novo, mano Que eu quero voltar pra lá Beleza, bora tirar esse ET aqui da nossa casa, beleza? Pronto, removi os ETs E agora tem aqui a opção bugs E essa opção bugs, basicamente, ele... Ué Ah, tá, ele meio que fica tendo essas partículas aqui no meio da casa e tal Como se fosse meio que uma invasão de bichos, tá ligado? É, literalmente uma invasão de bichos aqui no Brookhaven E, cara, essa invasão, ela tá por toda a casa aqui do jogo, mano Literalmente Em todo lugar, mano Posso entrar aqui atrás Sempre vai ter bicho dentro da minha casa Deixa eu ir aqui do lado de fora, só pra ver uma coisa Olha, ele pega até um pouquinho aqui pra fora da casa, véi Ô, louco Enfim, não é tão legal, mas é muito bom pra assustar os jogadores daqui do Brookhaven Ó, deixa eu pegar aqui outro desastre Tá, deixa eu mover esses bichos aqui E agora eu vou colocar aqui invasão Que, cara, basicamente, essa invasão aqui Vocês podem pensar que não tem nada acontecendo aqui na minha casa e tudo mais Mas, mano, tem uma coisa diferente sim Basicamente, vocês vão começar a ouvir... Ué Vocês vão começar a ouvir um barulho de tiro, de bomba explodindo, tá ligado? Ó, deixa eu até abrir aqui a garagem Vocês vão ver que vai explodir alguma coisa aqui Aê, moleque, ó, vocês viram? Enfim, basicamente, vocês começam a ouvir barulho de tiro, barulho de bomba E a sua casa parece que tá sendo realmente invadida por, sei lá, alguma coisa Mas eu não acho esse daqui muito da hora, não Eu prefiro muito mais o do Alien E agora tem aqui o desastre de fogo Tá, esse desastre de fogo é basicamente como se a sua casa realmente estivesse pegando fogo, cara Ah, tá Onde é que tá o fogo aqui da casa? Ué Oxi, mano Ah, tá aqui, tá aqui, mano Bom, isso aqui é bem legal até Só que tem um problema com esse negócio aqui Basicamente, como eu ativei o desastre aqui na minha casa Eu literalmente não consigo apagar o fogo dessa casa aqui, cara Porque é um desastre, né, mano? A gente tem que desativar o desastre pra poder remover aqui o fogo Ah, ué Eu consegui apagar o fogo, cara Mas, se eu não me engano, o fogo não acaba, mano O fogo é como se ele fosse invencível, tá ligado? Tipo, eu vou apagar aqui e tudo mais E vocês vão ver que basicamente não vai acabar com o fogo da casa Sempre vai pegar fogo de novo Então, beleza Tirar o fogo da escada Ok Apagar o fogo do banheiro Tá, só falta aqui do quarto e agora já vai acabar todo o fogo aqui da casa E, galera, acabei com todo o fogo aqui da casa E, se eu não me engano, mano Ele vai começar a pegar fogo de novo, véi Não é possível Ah, ué, cadê o fogo? É, talvez Ah, tá ali, tá ali, ó Tá pegando fogo sim, cara Calma, só foi esse quarto aqui que eu esqueci de apagar o fogo, mano Meu Deus E, cara, agora sim eu apaguei todo o fogo da casa E, cara, se eu não me engano Era pro fogo tá voltando a pegar fogo aqui na casa, mano Só que, cara, eu acho que eu realmente apaguei com o fogo todinho da casa, véi Ah, então realmente tem como apagar o fogo da casa com o desastre sim Ó, tá até ativado aqui, mano E até agora não apareceu fogo aqui na casa Então, beleza Bora desativar E agora eu vou ativar aqui o float Que, se eu não me engano, o float seria meio que uma imundação Que aconteceria aqui na nossa casa do Breaking Haven E, cara, olha só isso, mano A nossa casa literalmente tá debaixo da água, mano E... ué Tem um bug dela aqui, hein, cara Tem alguns erros de gravidade aqui e tudo mais É, tem alguns erros aqui, mas beleza, mano Ah, e aqui em cima... e aqui em cima da... Ah, e aqui em cima da parte da casa não tá tendo água, mano Só aqui na parte de baixo mesmo E como vocês podem estar vendo, a torneira aqui tá com... Ela tá saindo água, mano Ela tá toda podre aqui, ó Meu Deus É, parece que a gente vai ter que chamar o encanador pra arrumar esse negócio Olha isso, mano Até o vaso tá quebrado Bom, esse daqui é bem legal até Eu gosto Bom, esse desastre aqui é bem legal até Eu gosto dela Tá, e agora eu ativei aqui o gás Ah, o gás ele basicamente seria... Seria basicamente isso aqui, cara É como se tivesse saindo gás por toda a casa aqui do Breaking F, véi Só que seria mais na parte de baixo Aqui na parte de cima não tem nada E, cara, vocês podem ver que aqui na parte de baixo tá cheio de gás, mano Que é isso, doido? Com certeza a casa vai explodir se alguém acender um isqueiro aqui E agora eu ativei o mais assustador dos desastres, mano Basicamente eu ativei aqui os fantasmas aqui na minha casa, véi Sim, a gente pode tá ativando fantasmas aqui na nossa casa e... Ué, poxa Essa parte aqui eu não... Ué, mano Poxa, eu não sabia que tinha essa parte dessa casa aqui não, cara Ô, louco Top 10 coisas que você não sabia do Breaking Heaven Cara, que louco, eu não sabia desse lugar, véi É tipo como se fosse uma passagem secreta Enfim, como eu ativei fantasmas e assombrações aqui no meu Breaking Heaven Quer dizer, na minha casa Basicamente a gente vai ver aparições de fantasmas aqui na nossa casa Só que a gente tem que procurar ela Então, a gente tem que dar uma olhada e tal Se eu não me engano, é uma garotinha que fica meio que assombrando a casa, tá ligado? Que inclusive tá fazendo até uns barulhos bem esquisitos aqui dentro Ó, cheguei ela! Nossa senhora, encontrei a fantasma e ela sumiu E cara, ela fica aparecendo por todo canto aqui da nossa casa, véi Deixa eu dar um zoom E essa garota, ela fica falando mami toda hora Ela fica chamando a mãe dela, mano Pelo visto ela deve ter perdido a mãe dela Em algum momento da sua vida, mas beleza Bom, eu vou desativar isso aqui Que isso aqui já tá me dando nervos, véi Deixa eu desativar, valeu E tem aqui o Lightning Basicamente o Lightning, ele... Ué, o que que ele faz mesmo? Tá, eu não tô lembrado o que que o Lightning faz Ah, entendi agora, véi Meu Deus Tá, basicamente o Lightning, ele ativa raios na nossa casa, sim Basicamente cair raios e trovões na nossa casa do Broken Heaven do nada Vocês podem ver aqui por cima que do nada vai cair um raio, véi Se liga Vai cair um raio exatamente agora, ó Caiu E cara, isso aqui é bem legal até pra trollar os vizinhos e tal Os caras não vão entender nada se você tiver esse passe E agora eu vou ativar aqui o Blackout O Blackout, basicamente, ele queima todas as luzes daqui da sua casa do Broken Heaven Literalmente Você pode até ligar ela aqui e tudo mais Mas do nada ela vai se apagar e vai queimar de novo, tá ligado? Então, mano, esse daqui é bem legal até Tipo, deixa a casa totalmente escura Esse desastre não é tão legal assim Mas é bem legal até E olha só, fica saindo partículazinha do interruptor e tal Como se tivesse queimado Então beleza, bora desativar isso aqui Agora eu vou ativar esse daqui Earth Square Eu acho que é isso Eu acho que é assim que se fala Mas, basicamente, esse daqui Eu não tô lembrando o que que ele acontece Ah, lembrei Beleza Basicamente, a gente tem um terremoto na nossa casa Daqui do Broken Heaven, véi E fica saindo as partículas aqui Como se minha casa realmente estivesse quebrando e tal Bom, é bem legal até Deixa eu desativar esse negócio aqui Que ele não tem tanta coisa assim pra eu estar mostrando pra vocês Agora eu vou ativar aqui o Solar Fire Basicamente, o Solar Fire, se eu não me engano É... Ué Ah, esse daqui é... Ué, é tipo o daquele da fumaça, cara Pera, não Ah, entendi agora, mano Ele literalmente, ele fica soltando raios de sol Aqui na nossa casa do Broken Heaven, mano Só que, tipo... E fica também esse gás aqui dentro e tudo mais Isso aqui é bem bizarro Mas, cara Isso aqui é bem legal até, mano Pra trollar os vizinhos Os vizinhos vão achar que a nossa casa tá pegando fogo E quase pra explodir, cara Mas, bom, esse passo aqui é bem legal até Agora eu vou ativar aqui um dos últimos, é... Acontecimentos aqui na nossa casa Que... Bora ver o que que é Ah, esse aqui eu lembro, mano Ele é bem legal até, mano Basicamente, ele fica soltando aqui Essas folhas aqui pela nossa casa, mano Como se a gente estivesse, sei lá No verão Eu acho que é assim que se chama Mas... Fica só indo aqui Essas folhas aqui Bizarras e tal Em volta de toda a nossa casa Daqui do Broken Heaven Bom, isso aqui é bem legal até E agora, por último Eu vou ativar aqui a opção de zumbi Basicamente, essa opção zumbi Ela meio que traz zumbis Para a nossa casa do Broken Heaven E eles ficam meio que invadindo aqui a nossa casa Tentando invadir Mas eles não conseguem Até porque são apenas simulações Então, cara Vocês podem ver aqui pela janela Que tem um zumbi verde aqui, mano E ele sumiu Ok, ok Ah, tem mais outro aqui, mano Ó, bicho feio Ó, bicho aqui, cara Sai fora, bicho feio Bom, esse daqui é bem legal até Quando você estiver com esse Game Pass Dá pra trollar os outros aqui e tal Mano, se bem que ia ser bem legal Se a gente conseguisse fazer isso Na casa dos outros, cara Mas, mano Essa daqui é uma das melhores Game Pass Daqui do Broken Heaven E aproveitando que a gente tá aqui Com a nossa casa do Broken Heaven A gente vai comprar esse Game Pass aqui Bom, eu já tenho ele comprado e tal Então eu vou testar ele aqui E tipo, ele não é grande e coisa Mas é até legal Tipo, a gente consegue ativar o fogo Aqui na nossa casa, mano Sim, a gente consegue ativar fogo e tal E meio que botar a nossa casa Pra pegar fogo E até aparece uma mensagem ali, ó House Fire Reported Não sei o que, você quer lá Meio que ele avisa para os bombeiros Da nossa cidade aqui do Broken Heaven Que tá pegando fogo na minha casa E eles tem que vir ajudar, véi Mas, possivelmente, não tem nenhum bobeiro ativo Esse horário Então é por isso que nós mesmos Vamos ter que apagar o fogo aqui dessa casa, mano Não vai pegar fogo na minha casa Coisa nenhuma Apaguei fogo Apagar o fogo daqui também Apagando fogo De buenas Ah, mano Tranquilo, véi Muito fácil Só falta o fogo daqui E pronto Apaguei todo o fogo aqui da nossa casa E, cara Essa Game Pass é até legal Eu não lembro qual é o valor dela Mas ela é bem da horinha mesmo A próxima Game Pass que a gente vai comprar Vai ser a Game Pass das Faces Que, inclusive, ela custa 120 Robux Ah, vou comprar ela aqui Beleza Acabei de comprar ela E, cara Se a gente vir aqui no editor de skins E colocar aqui em rostos A gente tem exatamente todos esses rostos aqui Grátis, normalmente Mas já que a gente comprou aquela Game Pass Basicamente, agora a gente tem acesso A todos esses rostos aqui Que tem o cadeadinho Tipo assim Tem várias variações de rosto Com cadeado aqui Que a gente pode estar utilizando Como, por exemplo Tem esse daqui, mano Que esse aqui é bem estranho até Esse daqui eu achei bem engraçadinho, mano Que da hora Esse aqui é meio triste Olha a cara de triste, mano Meu Deus Esse aqui parece que eu tomei um tapa na cara Por isso que eu tô até com Esse negocinho aqui no rosto Esse aqui do Robux, véi Olha que da hora Esse aqui é engraçado, hein E, mano Tem várias outras variações Tipo Até esse daqui do rostinho Do... De fantasma, tá ligado? Só que, cara Eu acho assim Que não vale tanto a pena Esse daqui do rosto Até porque, sei lá Esses rostos aqui Não sei Eu, por exemplo Não ia usar esse rosto aqui, né, cara Mas 120 Robux Por todos esses rostos Eu acho que não vale tanto a pena assim E, cara Chegou essa garota aqui E ela falou Ah, me adopte, hein Poxa, você quer que eu te adopte, cara? Então, tá Vem aqui que eu vou te adotar, beleza? Você quer ser adotado, então? É isso mesmo? Ah, então beleza Pode vir aqui em casa Seja bem-vindo, só Essa daqui é a sua cama E esse daqui é seu ban Ah, moleque Eu bani ela da minha casa, mano Nossa, velho Deu até pena dela, velho Mas é tudo uma brincadeira, tá, galera? Não tô fazendo por maldade, não Outra Game Pass que é bem legal É esse daqui de veículos Que, inclusive Eu já tenho ela comprada aqui e tals Mas, cara Basicamente a gente tem aqui Todos esses veículos aqui Que a gente pode estar utilizando Menos esses premium aqui Que também é uma Game Pass Mas descendo lá pra baixo Tem os veículos com cadeado também Que seria dessa Game Pass Que a gente comprou Então, tipo A gente pode estar utilizando Por exemplo Essa moto de policial aqui Que é apenas para pessoas Que tem essa Game Pass Que, cara Inclusive essa moto aqui É muito rápida, velho Olha que moto maluca Uh! Nossa, velho Não dá nem pra dirigir, velho Tá bom Ó, ó Dirigindo E... Toma Nossa senhora Bom, e essa... Sem falar que essa moto aqui É muito legal Nossa senhora É, sem falar que essa moto aqui É muito maneira, velho Meu Deus Tá, a gente tem acesso A esse carro aqui também Que, inclusive Esse carro aqui É novo no Breaking Heaven Se eu não me engano É, ele é um carro Normalzinho até E tal Deixa eu bater nesse aqui Toma Deixa eu bater nesse carro De novo Toma Ó, cara Sinto muito Mas eu vou quebrar Seu carro, hein, mano Mas, cara O carro mais na hora De pegar desse Game Pass É esse carro vermelho Aqui de corrida Que, na lógica A gente pode estar Utilizando aqui A velocidade máxima dele Só que, mano Ele fica tão rápido Que a gente não consegue Nem dirigir o carro, velho Olha só isso Ele fica aí Ele fica girando Que nem maluco e tal Você tem que ter muito controle mesmo Olha isso, velho É impossível dirigir esse carro, cara Deixa eu vir aqui na minha casa E ativar aqui Todas as invasões Que existem Cara, olha só Como tá a nossa casa Aqui no Brookhaven, mano Ela tá toda destruída, velho Com ET, fogo, zumbi E tudo que é de ruim Que tá acontecendo nessa casa, velho Quero nem entrar aí Ok, ok Vamos pegar aqui o nosso carro E, cara A diferença desse carro aqui também É que o nosso nome Fica aqui do ladinho, cara Olha só que da hora Outro carro muito da hora É esse daqui, velho Esse carro aqui É meio que um carro do exército Tá entendendo? Só que a diferença dele É que ele solta água, mano Sim Ele meio que tem um tanque de água Na frente dele Eu só não sei bem se esse negócio aqui Serve realmente pra apagar fogo Ou é só de enfeite, tá ligado? Mas que esse negócio de soltar água É muito da hora Ele é Tem esse carro de corrida aqui também Que ele é muito louco, cara Olha só que diferente, velho Cara, eu tenho certeza que É bem difícil encontrar alguém Utilizando esse carro aqui No Brookhaven, mano Porque ele é muito diferente mesmo Ah, e tem esse caminho aqui Que geral usa, mano A diferença dele é que Ele tem até RGB nele, mano E aí fica brilhando e tudo mais A gente pode tá mudando A coloração dele pra azul Roxo Branco Que ele é bem legal Até sem falar que a gente consegue Colocar um monte de gente aqui Nessa piscininha que tem dentro dele Que é o único diferencial desse carro Que é basicamente O único carro que tem piscina Dentro dele Aqui no Brookhaven E, cara O próximo passe que eu vou mostrar pra vocês É esse do prêmio Basicamente É o passe mais comprado Aqui no Brookhaven Que, inclusive Eu até comprei ele É sério Todo mundo que joga Brookhaven Tem o sonho de comprar o prêmio Aqui no Brookhaven E, tipo assim Esse prêmio Ele me possibilita Tá utilizando, tipo Por exemplo Carros diferentes também Como, por exemplo Esse Overboard Aqui que é muito legal Tem essa moto aqui Que eu não usaria tanto ela Tem até uma limousine, cara Olha só isso, mano Essa limousine aqui É muito louca, hein Tem esse carro aqui Que basicamente É um dos carros Que mais o pessoal usa Que tem prêmio Aqui no Brookhaven Que é esse carro vermelho Que é super da hora Fora isso Tem várias outras variações De carros Que a gente pode estar utilizando Tendo prêmio Aqui no Brookhaven Ah, e eu não tinha mostrado Esse aqui, mano Mas também tem um Tag de guerra Diferentão aqui Que ele é bem da hora Até, cara Olha só isso, mano Ele até atira, velho Olha só que maneiro Tá, trocando de assunto A gente pode também Estar utilizando aqui Vários pacotes de roupa Aqui e tals Que são prêmio Aqui no Brookhaven Por exemplo Tem camisetas aqui Por exemplo Essa eu posso estar utilizando Essa daqui Tem várias outras camisetas Muito da hora Que a gente pode estar utilizando Que é prêmio aqui no Brookhaven E só quem tem prêmio Pode utilizar Tem até minha camisetinha aqui, mano Só que ela não é prêmio Aqui no Brookhaven Ela é de graça Infelizmente Mas, cara Tem muita camisa mesmo Que a gente pode estar utilizando Prêmio aqui no Brookhaven Ah, lógico Que tem calça também e tal A gente pode estar utilizando Qualquer tipo de calça também Olha esse traje aqui, mano Tô bonitão, cara Ah, e sem falar nos itens também, mano Eu não tinha esquecido disso A gente pode estar utilizando Qualquer tipo de chapéu E tudo mais Como, por exemplo Esse daqui Que é um dos itens Mais caros do Brookhaven Só que Eu acho que não é esse aqui, não, velho Ele tinha que ser amarelo Pra poder ser um dos itens Mais caros do Brookhaven Mas, esse aqui é bem legal até Ah, eu falei errado Mais caro do Brookhaven, não Mais caro do Roblox Se eu não me engano Um item desse aqui Amarelado Ele custa, sei lá Um milhão de Robux Mas, como a gente é pobre A gente consegue pegar aqui Qualquer item que tem aqui no inventário Totalmente de graça Com o prêmio do Brookhaven Tá, a gente pode estar utilizando Qualquer tipo de cabelo também Que é prêmio Assim, não tem tanta opção Mas, tem bastante cabelo Pra gente estar utilizando E a maioria é feminino Menos esse aqui, ó Esse aqui é bem virado, hein Ô, louco A gente pode estar virando Uma banana também Ou uma bananona Sem falar que tem vários Outros itens aqui Que a gente pode estar utilizando Mas, se eu mostrar tudo pra vocês O vídeo não vai ter fim, cara Então, deixa pra lá isso aí E, cara Cheguei aqui na minha casa Do Brookhaven E tem uma garotinha Aqui na frente dela Eu vou banir ela Infelizmente Vem, garotinha Entra aí Entra aqui na minha casa Pode entrar Seja bem-vinda Tipo, olha aí, véi Toma Ih, rapaz A minha casa tá chamando Muita atenção, véi E com o prêmio também A gente pode estar pegando aqui Qualquer variações de casas Que tem esse íconezinho aqui De prêmio Como, por exemplo A gente pode estar pegando aqui A maior casa do Brookhaven Na minha opinião Eu acho que essa daqui É a maior de todas, véi Assim, lógico Tirando as mansões E tudo mais Mas, essa casa aqui É gigantesca, véi Fora ela Tem várias outras casas Que a gente pode estar pegando aqui também Sem falar também Que o prêmio A gente pode estar colocando piscina Na nossa casa, véi Sim Se a gente vir aqui do lado de fora e tal A gente pode ver que aqui tem Meio que um espaço Pra a gente estar colocando Uma piscinona aqui Então, tipo Se eu vir aqui Ativar Bom, literalmente Vai brotar aqui Uma piscina Na nossa casa Do Brookhaven É assim A gente pode estar nadando aqui Ficando só de boa e tal E uma das coisas mais legais Do prêmio É que a gente pode estar colocando Pega e fogo No nosso carro, véi Sim O pessoal gosta muito De colocar fogo no carro Pra poder chamar atenção Aqui no Brookhaven Então, realmente Fica até legal E também a gente pode estar colocando Fumaça no nosso carro Tipo, parece que ele vai estar Meio que quebrado E tudo mais, ó Ele fica saindo fumaça, véi Isso aqui é bem estranho A gente pode também estar Apagando aqui Os pneus do carro, beleza? Meio que explodindo todos eles E pronto Nosso carro literalmente Não tem mais pneu Aqui no Brookhaven Ó, tá todo quebrado Ó o pneu aqui no chão O único pneu que sobrou Do meu carro Foi aquele, véi Meu Deus E é isso Agora o carro vai ficar aí Para sempre, véi Não tem como tirar dele daqui Até porque o pneu dele Tá quebrado Falando em carro Eu vou mostrar pra vocês aqui O veículo Subgrade Bom, esse veículo Subgrade Eu já tenho ele comprado também E, cara Basicamente Esse veículo Subdate Eu vou mostrar pra vocês Agora o que que faz Basicamente A gente consegue Meio que mudar as cores Na verdade O design das nossas rodas Mano A gente pode estar colocando Qualquer tipo de roda mesmo Aqui no Brookhaven Só que entre todas as rodas O que eu acho mais legal É essa rodinha aqui Do sorrisinho, cara Olha só que maneirinho, mano E, bom Isso aqui é bem legal até Ih, olha o cara ali, véi Cara doido, mano Ó, esse cara aqui Tá com o prêmio, hein, véi Você tá com o prêmio, cara? Toma, então Ah, mano Ele me derrubou, cara Vou levantar aqui Beleza Mas, cara Essa roda aqui É muito irada Aqui no Brookhaven É sério Tá, a gente pode também Tá aumentando aqui A suspensão do nosso pneu Deixando ele totalmente rebaixado Ou a gente pode estar Deixando ele também Super alto Olha só isso, véi Que bizarro Nossa, até capotei com o carro, véi Não tem como Não tem como andar assim, véi Tá, e aí também A gente pode estar Utilizando o turbo, mano O nosso carro A gente pode deixar O nosso carro super rápido Aqui no Brookhaven Tá, deixa eu vir Um pouco pra trás Vou pegar aqui Velocidade máxima Beleza Agora eu vou pegar Velocidade máxima E vou batendo Aqueles carros lá na frente, véi Calma aí E toma Ué, puxa o carro Nem se mexeu, cara Ok, ok Fazer o que, né? Outro passo também Que é bem da hora É esse passo de Speed Bom, esse passo de Speed Basicamente ele me possibilita De estar colocando aqui A velocidade máxima do carro Por exemplo Quando você não tem A velocidade máxima do carro Você coloca até 99 Que é a velocidade máxima normal Mas se você tem o passo A gente pode estar Colocando aqui A velocidade de 200 Que seria basicamente Essa velocidade aqui Que vocês estão vendo, véi Literalmente o carro Fica muito rápido Aqui no Brookhaven, véi Ó, vou bater nos caras ali Beleza Vou bater no carro dos caras E toma Outro passo que eu vou mostrar Pra vocês É esse Panty House Ó, vou comprar ele aqui Que ele Eu ainda não tenho Deixa eu pagar E... Cara Pronto Comprei aqui o passe E mano Basicamente Esse passe aqui Ele me possibilita Vim aqui no apartamento Do Brookhaven E tá comprando aqui Várias construções Muito iradas também Tipo, a gente pode estar Vindo aqui na parte de cima Que é a parte mais legal Ué Ah, já tem alguém usando Mano O cara usou É, pelo visto Ele deve ter saído do mapa Exatamente agora Então, cara Basicamente A gente vai comprar aqui A casa E velho Aquele passe me possibilita Eu tá utilizando Essas três opções aqui Que tão com esse ícone De diamante Aqui no chat Aqui no chat não Aqui do lado Bom, e o mais legal De todas elas Se eu não me engano É esse daqui Calma aí Deixa eu carregar Porque basicamente Esse daqui É meio que como se fosse Um apartamento futurístico E cara Olha só como é Por dentro Mano Isso aqui é muito incrível E diferente de todas As casas daqui Do Brookhaven Porque mano Tudo é futurístico aqui Tem luzes azul Por todo lado E tals Olha só esse painel Cara Tem aqui o banheiro Todo azul Diferentão Cara Com certeza É a melhor casa daqui Do Brookhaven Sem dúvidas Ó aqui tem esse quarto aqui E se eu apertar nesse botão Ele literalmente liga a luz E também a gente pode estar fechando Aqui cara É a gente pode estar fechando Aqui o quarto Pra ninguém tá entrando E tals Isso aqui é muito irado Véi Sem falar que tem até Uma piscininha Aqui dentro da casa Mano Na verdade Isso aqui é uma suíte E tals Isso aqui é muito irado E uma coisa muito louca É que o cofre dessa casa aqui É muito bem escondido Véi Tipo Olha só isso A gente tem que vir aqui No banheiro e tals Parece ser um banheiro normal Mas se a gente entrar aqui Do lá Dentro desse espelho A gente vai literalmente Encontrar aqui O nosso cofre Do Brookhaven Que inclusive É até diferente também O painel dele é azul Tá ligado E normalmente é verde Então beleza Isso aqui é bem maneiro também Tá Agora eu vou comprar aqui Outra casa Pra gente tá testando Outro apartamento Na verdade E cara Esse apartamento aqui Ele é bem simples até Pera Oxi Nossa eu tava bugado Tá Esse apartamento aqui É bem bugado até Bugado não Ele é bem legal até Tipo assim Ele tem aqui uma vista Bem legal Aqui pro lado direito E tal Tem até aqui uma sacadinha Pra gente ficar aqui Só de boa aqui E tal Se respirando o ar Inclusive Se você tá assistindo o vídeo Até agora E não deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve E deixa o like agora Por favor mano Que eu tô mostrando Tudo aqui pra vocês E eu tô gastando Muito dinheiro aqui Só pra mostrar pra vocês Todos os passes Daqui do Brookhaven Então cara Aqui tem um quarto Pera Aqui tem uma escada Ué Ah ele vem aqui Pra parte de cima mano E tem até Uma piscina aqui cara Isso aqui é muito legal Ó maneiro Maneiro demais E inclusive A gente pode até subir Aqui no telhado Aqui da igreja Do nada De ter acesso ao telhado Da igreja do Brookhaven Véi Oxi Ok Vamos voltar aqui pra casa E cara Fora isso A casa é bem simples até É um apartamento Bem normal E o cofre não é tão Bem escondido Ele fica bem aqui Mas é bem legal até Agora esse apartamento Que eu vou mostrar pra vocês É o segundo melhor Que eu acho mano Porque Basicamente Ele tem meio que Uma fonte Dentro da casa Véi É o único apartamento Ou casa Que tem uma fonte Dentro da casa Tirando lógico O hotel do Brookhaven Então tipo assim Só existe três fontes Aqui no Brookhaven Que seria esse Do hotel E do lobby principal Que a gente consegue ver Aqui da frente Olha lá E cara Isso aqui é bem legal mesmo Tá E esse apartamento aqui Ele é bem legal Até porque tipo assim Ele tem dois andares Sim Se você acha que eu tô brincando Mano Não é brincadeira Ó Aqui tem dois quartos E tudo mais E cara Bem aqui tem uma escada Que a gente vai subir Pro segundo andar Aqui no segundo andar A gente pode estar aqui Fazendo aqui nossa comida E tudo mais Lavar a mão também Que é sempre importante A gente pode estar comendo E cara Do nada Aqui tem uma biblioteca Dentro da casa Sim Pra vocês verem Que isso aqui É coisa de rico mesmo Tem uma biblioteca Dentro da casa Tem também uma piscina Que não pode faltar É uma piscina aqui No Brookhaven Então cara Aqui tem uma piscina Ué O que esse botão faz? Puxa Ai ele liga aqui A fogueira mano Tô louco Sem falar que também Tem fogo cara Que da hora É com certeza Isso aqui é muito de luxo Tá E aí vocês se perguntam Onde é que tá o cofre Desse lugar mano Basicamente ele fica Aqui dentro Ó Entra aqui dentro E fica escondido Bem aqui cara Ó E assim a gente pode Tá pegando todo o dinheiro Aqui do Brookhaven Ué Porque minha mão tá invisível O dinheiro Oxi Outro passe que eu vou Mostrar pra vocês É esse TM Pack Bom ele custa 750 Robux Ele é bem caro até Mas cara Já que eu vou mostrar Aqui no vídeo Eu vou comprar ele agora Pronto Acabei de comprar E cara Esse passe de temas Ele basicamente Ele muda o tema Daqui do Brookhaven Simplesmente isso Porque se a gente Clicar aqui nesse botão E depois clicar aqui Nesse balde de tinta Basicamente a gente vai ter A acesso aqui a várias Texturas aqui do Brookhaven Que a gente pode estar Utilizando Como por exemplo A gente pode estar Colocando aqui A textura de Brookhaven Só que velho Sim O Brookhaven velho Basicamente deixa Todas as ruas Todas sujas Com mato Tem até aqui Esse negócio aqui no chão Todo quebrado Olha só isso mano É isso aqui é bem bizarro Mano Sem falar que todos os Estabelecimentos daqui do Brookhaven Fica todos sujos E quebrados Olha só isso mano Aqui o lobby Tudo mais É deixa o Brookhaven Com um clima Bem macabro até Fica bem assustador E uma das melhores texturas Que a gente pode estar colocando É essa daqui Atrás de mim Literalmente É uma textura Que deixa o Brookhaven Meio que realista Mano Sei lá Meio que futurista E tal Cara olha só isso mano Que lindo Fica tudo brilhando Até o meu apartamento Tá brilhando Olha lá em cima mano Sem falar que ali na frente Tem o ícone do prêmio Que no caso É só quem tem prêmio E tem Que no caso Só quem tem prêmio Tem esse passe aqui Então tipo Muito da hora mesmo E olha só as ruas mano Como é que tá mano Tá tudo brilhoso E tal Isso aqui é bem irado É com certeza Essa daqui é uma das melhores texturas Que tem aqui no Brookhaven Também existe a textura De corrida aqui no Brookhaven Que basicamente Coloca Essas faixas aqui De corrida e tudo mais Essas setas Por todo lado aqui Então tipo assim Quando Então tipo assim Se você quiser fazer Uma corrida aqui no Brookhaven De verdade Você pode estar utilizando Essa textura aqui Que é bem legal Só que logicamente Essas texturas Não aparecem pros outros jogadores Então tipo É só pra você mesmo Olha isso Tem seta pra todo lado Cara Que irado Tem essa textura aqui Que também É bem legal até É a textura de Páscoa Aqui do Brookhaven E basicamente Deixa tudo rosinha Tudo bonitinho E fofinho Só que mano Eu não acho tão da hora assim Mas tem uns detalhes bem legal Olha só isso Que irado Sem falar que as árvores todas Ficam rosas né Isso aqui é muito louco Uou Esse daqui É a textura mais bizarra E macabra daqui também Basicamente Essa textura Ela deixa todo lugar Pegando fogo mano E também como se tivesse acontecido aqui Uma explosão Ah e inclusive Esse fogo aqui Não tem como apagar tá Esse fogo aqui É impossível de apagar Mas mano Ele deixa o Brookhaven Muito assustador Cara É como se tivesse acontecido Um desastre Por o Brookhaven Inteiro mano E se eu deixar Meio que de noite Eu acho que fica muito mais bizarro ainda Olha só isso Que clima bizarro Que fica aqui no Brookhaven mano Com certeza É uma das texturas mais bizarras Também que existe aqui no Brookhaven Essa daqui Tá coloquei outra textura aqui E essa textura diz Que basicamente Deixa o Brookhaven Como se fosse Sei lá Um clima de De sonda rural e tal Como se fosse Sei lá Com vacas Fazendas Essas outras coisas assim E como vocês podem estar vendo Aqui em cima mano Olha só isso Caraca mano Eu nunca tinha usado Essa textura antes mano Mano fica Bem irado até Ué Tem uma casa aqui Ué Ah é uma casa pra colocar Os cavalos mano Que fofinho Ó tem até uma placa aqui ó Cavalos Que legal mano Na moral Isso aqui é muito legal Bom eu nunca usei Essa textura aqui Eu acho que quase ninguém Nunca usou Mas deixa o Brookhaven Com esse Mas é até legal Usar ela Tipo tem até Até o lobby Fica diferentinho mano Tem aqui mais cerca Um negócio de água Um negócio de cavalo também Agora eu coloquei aqui A textura de Japão mano Sim Basicamente ele deixa O Brookhaven Como se fosse Do Japão Tá ligado Tem aqui várias placas Com letras bem bizarras Que eu não entendo nada Tem essas cercas aqui Muito louca e tal Mano Olha só o lobby do Brookhaven Como é que tá cara Ele tá bem diferente Meu Deus Bom ele adiciona ali Alguns prédios japoneses E algumas estruturas aqui Vermelho Que fica bem legal mesmo Bom Essa textura aqui É uma das melhores também Que eu acho na minha opinião Tá ligado Olha só mano Até aqui a parte da escola Tá tudo diferentinho Isso aqui é bem legal Olha que bonitinho Até dentro da escola Tá tudo em japonês Cara Tá louco meu Sai fora E cara Essa outra textura aqui Basicamente deixa o Brookhaven Com um clima meio bizarro E diferente Tipo um Meio que um clima de guerra Tá ligado Isso aqui é bem assustador Mano Até porque tem vários carros aqui Todo quebrado Com o pneu no chão Até Tipo parece que aconteceu Uma guerra aqui no Brookhaven Mano Olha só isso Véi Ó Tem até um negócio aqui Pra usar aqui no chão Mano É Mas não tem como usar ele não Cara Com certeza Isso daqui É uma das texturas mais bizarras Também É tipo um clima de guerra Total Mano Isso aqui é muito estranho Ó Tem até um negócio aqui Pra colocar aqui O avião Ah mano Coitado do aeroporto Tá com a plática quebrada Olha só isso Que irado Ó Tem até uma base militar aqui É isso mesmo Caraca Eu não tinha visto isso aqui não Caraca Muito louco Tá Aqui tem um avião também O avião tá todo pegando fogo Coitado É mano Com certeza Essa textura aqui É uma das mais bizarras também Já essa outra textura que eu acabei de colocar Basicamente ele deixa o Brick in Heaven Com várias árvores Tá ligado É como se tivesse nascido várias árvores Em todo lugar aqui no Brick in Heaven E bom Isso aí é até bom né Véi Vamos ser contra aí Ao desmatamento aqui do Brick in Heaven E cara Olha só isso mano Parece que eu literalmente Tô numa cidade de árvores mano Em todo lugar que eu ando Tem uma árvore gigantesca Aqui no Brick in Heaven Bom Eu acho essa textura aqui bem legal E bem diferentinha também Eu acho muito legal E assim Não tem tanta coisa pra mostrar pra vocês Mas é basicamente isso E o próximo passe que eu vou mostrar pra vocês É esse Land Tá E esse Land ele custa aqui 500 Robux Beleza Então vou comprar aqui Só pra mostrar pra vocês Até porque Né Eu tenho que mostrar aqui Todos os passes aqui do Brick in Heaven E cara Esse Land Basicamente ele é o seguinte A gente tem todas aqui Essas casas E lugares que a gente pode estar colocando Normalmente uma casa Aqui no Brick in Heaven né Mas cara Esse passe Ele meio que deixa a gente colocar Casas por exemplo Aqui no lago do Brick in Heaven Sim Literalmente posso estar colocando Uma casa aqui no lago Madison Olha só isso Que maneiro Com certeza esse passe aqui É um dos melhores que tem também Tipo É bem diferente Tá ligado Não é todo mundo que coloca Uma casa no meio do lago Madison Então cara Esse passe aqui Vale super a pena Bom E não é só aqui no lago Madison A gente pode também estar colocando Em outros lugares Por exemplo Nesse lugar aqui Que é bem distante Da cidade do Brick in Heaven A gente também pode estar colocando Aqui na fazenda do Brick in Heaven Também Aqui do ladinho Tá ligado Vou colocar aqui a casa E mano Com certeza Eu acho que vale super a pena Esse passe aqui mano É muito legal Outro passe que eu vou mostrar pra vocês agora É esse Stages Que no caso Eu já tenho eles aqui Então eu vou mostrar pra vocês E esses Stages Basicamente a gente consegue Colocar casas Nos lugares aqui Das mansões Tá ligado Que no caso A gente tem essas 4, 5 opções aqui De mansões Pra gente estar colocando Aqui no Brick in Heaven E cara No caso Eu vou colocar aqui O hotel E bom O hotel Como eu já mostrei pra vocês É um dos lugares Que tem aqui Essa fonte aqui E tal Que como eu já falei Só tem em 3 lugares Aqui no Brick in Heaven Que é aqui no hotel Lá no lobby E também lá naquele apartamento Que eu tinha mostrado Cara Olha só isso Meu Deus do céu A gente pode estar fazendo aqui Um RP de atendente E tal Ganhando dinheiro Aqui do pessoal do Brick in Heaven E tá atendendo aí o pessoal E tal Até porque O hotel é pra isso O hotel serve pra você Estar alugando Quartos aqui pros jogadores Tipo esse daqui Ó que quarto bonito Meu Deus Também tem esse apartamento aqui Que inclusive É um dos apartamentos Mais usados aqui no Brick in Heaven Que é esse apartamentão Aqui cara Olha só que coisa linda Meu Deus E tem uma piscinona aqui Gigante e tudo mais Sem falar que a casa É de dois andares também Também tem essa outra casa aqui Que é uma casa Meio que antiga Tá ligado Feita de madeira E inclusive Ela é bem legal até Tem até uma piscininha aqui Só que uma piscininha diferente É uma jacuzzi Olha que bonitinho Que a gente pode até colocar aqui Uma coloração Tá ligado Tipo a gente pode estar colocando aqui Vermelho Nela Ó Ah moleque Pode botar roxo Verde Branco Mano Isso aqui sem dúvidas É uma das melhores casas também Daqui do Brick in Heaven Outra mansão que também é muito utilizada Aqui no Brick in Heaven É essa daqui cara Bom Essa mansão aqui Ela é bem bonita até Eu super usaria ela E ela também tem dois andares Inclusive Tem até uma piscina aqui Meio que normal Tá ligado Sabe Uma piscina Meio que Meio que de natureza É bem essa daqui Inclusive tem até um lugar aqui Que é água quente E tal Que você pode relaxar Ó que da hora Bom essa casa aqui é bem legal até Eu gosto dela E cara Por último das mansões Basicamente tem essa daqui mano Bom não é bem uma mansão Mas isso aqui Seria meio que uma prisão Aqui no Brick in Heaven Aqui tem várias coisas Várias celas Assim como uma prisão também E até uma sala de basquete mano Olha que da hora E o último passo que eu vou mostrar pra vocês É esse passo da música Mano De verdade Esse daqui é um dos piores passos E ele custa 200 robôs Assim Depende muito né cara Tipo assim Se você gosta de escutar música Aqui no Brick in Heaven Vale até a pena Mas como eu não uso tanto essa música Então tipo Não vale nem um pouquinho Bom Já comprei ele aqui Foi 200 robôs E basicamente Ele funciona da seguinte forma Bom Eu comprei aqui uma casa Aqui no Brick in Heaven Ela tá construindo ainda E cara Esse passo da música A gente pode tá clicando aqui Nessa opção aqui em cima E ele basicamente Me dá várias opções de músicas Pra gente tá colocando Aqui na casa Pra tocar E tipo assim cara Essas músicas são Umas músicas bem bobeirinhas Umas músicas bem bizarras O único problema É que vocês não vão tá ouvindo ela Porque eu não posso colocar elas tá Porque essas músicas podem tá derrubando meu vídeo Então eu não quero isso Mas cara Olha só o tempo de música Que eu posso tá colocando aqui na minha casa E escolhendo uma música dessa O pessoal também consegue escutar Também a música Tá ligado Então tipo Você pode tá fazendo Meio que uma festa Na sua casa Se você quiser né cara Então toma Festa na casa do Nando Uh Toma E esse passe da música Também funciona Dentro dos carros Do Breaking Haven tá Se a gente apertar aqui em cima Nessa opção A gente pode tá colocando Uma música dentro do carro Bom Cês não tão ouvindo Mas mano Eu tô ouvindo Mó musicão aqui cara Meu Deus E vocês podem tá utilizando As mesmas músicas Que tem na casa Também aqui no carro Bom Depende muito Bom Depende muito Se você vai utilizar isso aqui Pra mim Não vou utilizar Eu acho que nunca Mas cara É bem legal até Esse último passe aí E galera Não esquece de deixar o like E se inscreve no canal Porque mano Eu gastei muito dinheiro Pra ter todos esses passes Então cara Por favor Pra me ajudar Deixa o like e se inscreve Assiste alguns dos dois vídeos Que tá aparecendo na tela Muito obrigado mesmo Por assistir o vídeo até o final Valeu, falou E é nóis E até o próximo vídeo